Vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza O cara só sabe falar e não vai, vamo pra lá Vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza O cara só sabe falar e não vai, vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza Vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza Vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza Vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza Vamo entrar, ele furou com a gente de novo, certeza Tchau, tchau. Tchau. Tchau.